A Paquita da minha ex Tô na vida de solteiro, hashtag solteiro Agora eu virei sozinha do embaixador Agora eu virei sozinha do embaixador Minha ex perdeu e olha onde eu tô Agora eu virei sozinha do embaixador Minha ex perdeu e olha onde eu tô Agora eu virei sozinha do embaixador Eu te dei amor, você só me enrolou Eu sempre te amava, você só me desprezou E olha onde eu tô, bebê Virei sozinha do embaixador A Paquita da minha ex só me enrolou Dizia que me amava, mas só me desprezou Peguei, postei, beijei, postei Amor da minha vida, ela me desprezou Amor da minha vida, ela me desprezou Não quero mais amor, não quero mais amor Tô na vida de solteiro, hashtag solteiro Agora eu virei sozinha do embaixador Agora eu virei sozinha do embaixador Uou, 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 uou Minha ex perdeu e olha onde eu tô Uou, 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 uou Agora eu virei sozinha do embaixador Uou, 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 uou Minha ex perdeu e olha onde eu tô Uou, 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 uou Agora eu virei sozinha do embaixador Eu te dei amor, você só me enrolou Eu sempre te amava, você só me desprezou E olha onde eu tô, bebê Uou, 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 uou Avisa que é sucesso E olha onde eu tô